Oi Menon Oi Menon Fiquei impressionada agora Por que? Oi Menon Bom, salva os pipo aí A menina tá agora Fiquei impressionada por que? O Menon tinha um tatu O Menon tinha um tatu O Menon tinha um tatu Você não vai fazer tatuagem não né Menon Acho que não, só que quando eu tiver O mais grande, eu escrevo esse nome na testa Tá louco Tem cachorro não né Esse troféu aqui Menon, do que que é? Meu pai Jogava bola? Do que que é esse troféu? Meu pai que fez meu pai Eu não sei não Ser irmã dele é? Aham E ele quer ser MC? Aham Você aposta nele como MC? É, aposto, só que ele não vai atrás dos sonhos aí não E aí? Ele fica mais na rua do que em casa Eu vou pro Faro ou trabalhar? Trabalhar Trabalha a gente? Faz as vendas? Eu vou pro Faro que ele vai fazer meu lugar assim E quem mora aí Menon? Olha isso Tu dorme onde? Aqui ó, o sofá estica E ali, quem dorme? Ali no meu pai E cadê ele? Tô dando um pouco De pedreiro Tá metendo macho, menon Tu tá em ser... Sonho em ser MC Você viu, cadê você estava? Tá ali? Tão correndo atrás, né Menon? Do sonho Tem a geladeira, menota Hã? Tem a geladeira de pai, ó Botei uma panelinha ali Você cozinha? Uhum E ele? Estava cozinhando? Mas ia na rua Chegar o que? Sai seis horas e volta só Nove horas Caralho, mano E aí? Cadê o caderno que você falou que tava canetando as músicas? Tem caderno mesmo? Não tem nada Tem, mas... Só dando o que? Só mais seis tempos que ele não escreve Caraca, menon Cadê o caderno? E aí? Aqui, ó Mas pode escrever umas aí Hã? Pode escrever umas Cadê o caderno? Quero ver a música Aqui, ó Aqui, com um caderno qualquer Todo mundo pega Eu não sei se você vai escrever a música Hã? Não tem música escrita aí não, mano Não? Não foi, Kelly? Que eu escrevi a música aquele dia aqui? Com a caneta? Você não escreveu, não É, menor Tá vendo? Escrevi a metade Canta aí, Lucas Canta aí, então Hã? MC LK Hoje eu acordei bem boladão E fui logo pro farol Trabalha e minha... É isso, Carl? Quê? Errou de novo Falando de moto Daora, gostei O que que falta, meu irmão, na tua vida aí? Hã? Vai estudar Tá estudando, né? Não Tá aí, menor Mentindo de novo Ela... Não tá estudando Levava ele na porta e escondeira ele saia correndo Certinho, né? Primeiro dia já foi expulso Por quê? Porque queria tacar uma perda na professora Caralho E aí, menor Mentiu pra nós? Ela apertou meu braço, professora Apertou teu braço Tem que mudar isso aí, porra Você tem duas escolhas na vida Ou seguir a vida errada e tornar Seguir a vida certa Ser preso e ou morrer Né? Ou seguir a vida certa, porra Estudar Estudar Fazer a parada Criar as músicas aí Comprar a casa pro meu pai A casa pra mim Então, mas você só vai chegar lá Se você seguir a vida certa, né? O que que você acha, Fiju? Que o pai vai me colocar nesse campo Só falta só estudar, dedicação, conhecer os sonhos e só isso Todo dia você marca um horário e faz uma música Se fazer uma música por dia No final do ano, no final do mês assim, ó Você vai tá com várias Por que que você não veio ajudar ele aí todo dia? O quê? Você não veio ajudar ele na casa dele aí? Ah, porque eu conheci ele hoje, né? Então amanhã, hoje mesmo já tem música Puxa o vídeo pro canal Quebrada Canta Já fazendo uma música hoje Tu apoia? Você recebe os meninos aí pra fazer música? Uhum Mas se ele, porque ele não para em casa de vida Vai parar, se não parar não ajuda, entendeu? Eu sou Então é isso, menor Nós vamos puxar um conteúdo aí pra ajudar você Trazer uma cesta básica todo mês Tá Que você precisar Tem telefone? Tem Me passa o seu ato aí que você precisar Quando acabar o alimento você me avisa E ela, ó Ela é verdadeira, pai Se ela me falar que você tá indo no caminho errado Eu te deixo Tá lá, Feijuca Caraca, Feijuca As meninas ali, Feijuca Tá Fechou a resposta? Ela vai ser minha Vai ficar em casa, produzir uma música Vamos ver se a gente descola um celular pra tu Pra tu produzir as músicas Você tem que cuidar do celular também, tá? A última vez que meu pai deu um celular pra ele Ele vendeu o celular por 30 reais Pra quê? Pra comprar droga Você usa droga ainda, menor? Olha lá Não, diz que eu É o quê? Eu vou parar com a maconha e com o cigarro Ahn? Vou abrir a missi Menor, se eu te ver com maconha na boca, menor Você vai falar pra mim? Claro, amor Entendeu, menor? É oportunidade, porra Você tem duas opções Você só tem duas opções na vida Que os amigos dele só vêm atrás dele quando ele tem droga ou cigarro Você tem duas opções na vida Seguir a vida errada é certo Eu sou o certo Se você quiser seguir a vida errada, tu vai seguir sozinho Porque eu e o teu irmão não vai te apoiar E o final é trágico, pai Entendeu? Entendeu E o fogo já traficou, já é isso? Já Não foi? Já roubei, trafiquei Já quebrou o grito do shopping Então, deve dar certo agora, pai Que tu tá... Olha o manto que você tá carregando aí Mostra aí pra galera O que? A camisa A camisa Toma, menor Produzir Vocês vão ajudar eles, não? Uhum Só dessa vida não Tem que pensar no futuro Você não quer a casa pro seu pai e a sua? Um dia sim, um dia não Eles vão vir aí produzir o almoço Ajudar, gravar um conteúdo A gente vai te ajudar também As meninas vão e a gente vão produzir E aí? Quem é o mais bonito que você acha? Os dois, gente Caraca, feijuca Ó, mano Vai Ó o moleque estourado, pai Então é isso, mano Entendeu? Que ela precisar de alimento Alimento, arroz, feijão, cavou, você me liga Fechou? Entendeu? E o resto é consequência Tem internet aqui, wi-fi? Só da minha tia Então se a gente der certo Eu vou pedir um wi-fi pra vocês aí Eu pago Morou? É macho, hein? É macho Pensa no futuro Você tem que pensar Pensa no você Na sua irmã No seu pai Em todo mundo Pensa em você, mano Macho? Eu só sou Confia, ó Se tu vacilar Tu perdeu Nós Fechou? Caraca, feijuca As meninas tá ali, pai Olha aí Ó, pai, eu não tô com você na boca É, pai Olha aí Olha aí Olha a menina ali, viado Que é tu, velho Que é tu Que é eu Não tem nada. Oxe, que é tu. Você não ouviu gritando feijudo? Fechou, mano? Você só vai bater minha mão se você for ouvir o que eu te falar e ouvir tua irmã. A partir do momento que ela falar pra mim que tá fazendo coisa errada, tu perdeu a oportunidade. Aí eu vou ajudar ela. Tem sonho de ser o quê? Ai, não sei, moço. Alguma coisa, pô. Sei lá. Não vem pela minha cabeça ainda, não? Mas tá estudando, pá? Passei. Primeiro foi de aula. Estou estudando de Benedita? Da Miguel Cruz. Da Miguel, lá na Ponte Rasa de Quase, né? Dá pra você fazer academia, falei de...